E esse evento, ele foi pensado em conjunto com a ANATERA e a FAERA. Quando eu falo, foi por nós, fazer. O objetivo principal é a gente discutir e entender um pouco mais a ANATERA. Porque no nosso entendimento, é de que é uma importância que nós, extensionistas, entendemos de fato a ANATERA, em especial, esse novo modelo de contato de serviços entre a ANATERA e as ANATERAs. É porque nós entendemos que nós é uma importância que todos os nossos extensionistas entendemos melhorar a ANATERA. Porque com certeza, lá nos Estados, caberá a nós fazer essas provocações no conjunto de nossos extensionistas, buscando os parceiros que nós entendemos a ANATERA. Porque na visão da ANATERA, a partir do momento que nós entendemos a ANATERA, nós estaremos fortalecendo de fato, consolidando a ANATERA e fortalecendo a ANATERA pública oficial. Com a aprovação do documento específico, recentemente, e também com a assinatura do Parque Nacional da ANATERA, a ANATERA pública. E nós, portanto aqui, deputado, eu tenho sempre dito em nossas falas, que nós somos grandes protagonistas nesse processo. desde lá das sujeitões, propósito, a criação, a construção da lei, a criação da ANATERA. A Fazera teve um papel fundamental, naquele momento, na proposição de emendas. A Fazera foi audaciosa. Na apresentação das emendas, conseguimos indicar o relator, lá no Congresso. Todos sabem disso. Depois, na criação do decreto de regulamento, nós também fizemos sugestões e produções. Nós temos a clareza que não saiu como nós diremos. das nossas propostas, não sei se 15%, dá até para fazer isso. Conto que, realmente, tem coisa concreta. Mas, enfim, como os protagonistas no processo. Mas, por outro lado, nós temos muitas dúvidas em relação ainda à ANATERA. Eu vou me arriscar para tudo o que é isso. Por exemplo, uma grande dúvida que a gente percebe com os institucionistas. Como é que vai se dar, na realidade, esse impacto nacional? Como que a ANATERA vai fazer porque, realmente, os estados se comprometem com a questão da extensão do Estado? Porque nós nunca precisamos tanto de articulação e organização política como agora. E eu explico rapidamente porque o Brasil está num processo político muito complexo. muito difícil vislumbrar o que vai acontecer amanhã praticamente com o Estado. E, ao mesmo tempo, há um ativo de política pública do desenvolvimento rural construído aí nos últimos 10, 15 anos. que, de fato, incluíram pessoas, produzindo esse movimento, valorizaram a extensão rural, a ponto de termos criado uma agência para coordenar o serviço nacional. Eu digo isso pela sensibilidade que o conjunto dessas políticas, pelo momento e pela sensibilidade que nós estamos passando. Eu fico imaginando, e aí eu queria aqui enaltecer a postura do Presidente José Ricardo, do Presidente Waldo, o esforço que eles estão fazendo para manter de pé o conjunto dessas políticas. Para a ANATERA, é muito gratificante estar participando desse evento. E esse evento surgiu numa conversa inicial que nós fizemos com o lugar. Na ocasião estava presente também a Azaia, uma pessoa do Agenteu. do Agenteu e do Agenteu também está presente. Nós fizemos um compromisso seguinte. Primeiro que nós vamos construir a ANATERA juntos. A gente precisa da parceria da Azaia, da Vazer, da SEAD, para que a ANATERA realmente cumpra seu papel. A ANATERA, alguns pontos que já foram levantados aqui, que nós não conseguimos e não temos condições de fazer sozinhos. Nós temos que fazer uma articulação sim nos Estados, e essa articulação passa também pela Vazer. Ela tem que estar junto com a gente. Então, embora a ANATERA esteja em construção, ela já está em cooperação. No dia 5 desse mês, o secretário governo lançou um pacto pela nova guerra. E nesse dia a gente teve a oportunidade de fazer a nossa primeira parceria com oito estados, mais o Distrito Federal. A gente iniciou aí um projeto de louro para 10 mil famílias. A proposta nossa da ANATERA para o ano 2017 é trabalharmos cerca de 200 mil famílias no país.